E aí, galerinha do YouTube, aqui é o Zé Luiz da Gameplay... Tô confundindo os canais, peraí... Tutoriais SSE Hoje é 24 de dezembro, né? Véspera de Natal E mesmo assim a gente não para de gravar Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como descobrir quem visitou o seu perfil do Facebook Então, vocês vão ver que é um método bem simples Mas, antes disso, rola a vinheta Voltando aqui então Bom, vamos lá Bom, pra quem não conhece aí, esse aqui é o nosso canal Tutoriais SSE Se inscrevam aí pra nos ajudar Vamos ao que interessa Vamos lá no Facebook Eu vou sair aqui do Facebook, tá? Beleza Vou vir aqui no cantinho, nesses três pontinhos Mais ferramentas Extensões Lembrando que É um método totalmente seguro Eu vou vir aqui Na parte de baixo Lá no finalzinho, você vai clicar aqui Obter mais extensões Essa extensão, ela tá na loja do Google Ou seja Pode instalar ela aí sem medo O nome dela é Flatbook Então, digitei lá Flatbook Vou dar um Enter Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, tá? Pra quem quiser Pra facilitar aí pra vocês Eu vou deixar aqui O link pra você poder baixar Temos aqui duas Eu vou na de cima, né? Que tem mais estrelas Adicionar extensão Já foi adicionada Posso já fechar aqui Fechar aqui também E Vou atualizar aqui o Facebook Você vai ver que já Apareceu aqui, ó E eu vou entrar Aparentemente, né? O Facebook tá Normal Do mesmo jeito Mas se eu vir aqui agora E clicar pra habilitar, ó Já vai mudar a aparência Do meu Facebook Aqui dá pra você Trocar a cor Dá pra inventar um monte de coisa aí Mas o meu objetivo aqui É mostrar As visitas no perfil, né? Então, ó É esse ícone aqui, ó Profile Visitors Vai aparecer aqui As 20 pessoas Que mais acessam O seu Facebook Então aí Você vai conhecer aí Os rostinhos, né? De quem mais acessa Aí o seu Face É... Então É um método aí Bem simples, tá? É... Você vai ver que cada dia Que você entra aqui Muda, né? Porque... Mas geralmente Os cinco primeiros aqui São... São... Os que mais acessam mesmo, né? Então eles vão Tá sempre por aqui Então vocês viram aí Que é bem... Bem fácil, né? Pra sumir essa janelinha É só clicar novamente aqui E... Feito isso, ó Já tá instalado O dia que você não quiser mais Você vai vir aqui Clicar no botão E desabilitar Beleza? Aí ele vai Sumir essa opção Se eu quiser, ó Olha lá Voltou ao normal, ó Certo? Aí o dia que eu quiser Eu habilito ele novamente Às vezes acontece de É... Você acabou de instalar a extensão Né? Como aqui no meu caso E você clicou aqui E não apareceu aí Os... As vinte pessoas, tá? É... Sai do seu Facebook Entra novamente Se mesmo assim não resolver Você aguarda um tempinho aí Que às vezes demora um pouco Pra ele atualizar Tá? Mas vai funcionar Vai aparecer aí As vinte pessoas Beleza? Então, pessoal É... Então, o conteúdo da aula É isso aí Se inscreva aí No nosso canal, tá? Se você gostou do vídeo Se esse vídeo te ajudou Dá um joinha aí Ah, como faz pra dar joinha? Ah lá Vou entrar aqui Num outro vídeo meu Então Pra... Se você gostou do vídeo Abaixo desse vídeo Que você tá vendo aqui Tem aqui, ó Um joinha Pra você marcar como gostei E... Ah... Tem um sininho aqui É... Você se inscreve aqui No nosso canal também, né? É... E tem um sininho aqui Pra você também clicar Pra ativar aí As novas... As novas atualizações E do nosso canal Beleza, pessoal? Ah! Outro detalhe Que eu sempre esqueço De comentar Nós temos um outro canal também Que é o Gameplay SS É... Deixa eu acessá-lo por aqui Opa, deu Então tá aqui Gameplay SS É... Não tem muito vídeo aqui Tem pouca coisa Desculpa pelo grito É... Não tem muitos vídeos Mas... Já temos aí alguns vídeos Provavelmente é a hora Que você estiver vendo Esse vídeo aqui Já vai ter mais opções De vídeo No nosso canal de gameplays Então nós temos aqui Várias gameplays, tá? Jogos bem variados Então conheço aí Se inscreva no nosso canal Clique no sininho Assista nossos vídeos Clique em gostei Pra nos ajudar aí A continuar gravando mais Vídeo-aulas Porque senão A gente tem que parar, né? Certo, pessoal? Se você tiver algum comentário Deixe aí abaixo, né? Se tiver alguma sugestão aí também De vídeo-aula Ou alguma dúvida Deixe comentário aí logo abaixo Beleza? Então, por enquanto A gente vai ficando por aqui E... Ah! Antes que eu esqueça Feliz Natal aí pra todo mundo, né? E... Que 2017 Seja um ano bem melhor Pra todos Beleza? É isso aí Valeu! E aí